A Lençóis Paulista, no centro-oeste do estado, colocou em prática o programa Nosso Sonho. A meta é disponibilizar lotes urbanizados para famílias de baixa renda. A partir desta quarta-feira até dia 6 de agosto, será realizada a retirada de senhas para inscrição do programa Nosso Sonho em Lençóis Paulista. O programa vai disponibilizar 200 lotes urbanizados para famílias de baixa renda que não possuem casa própria. Para fazer o agendamento, um representante da família maior de 18 anos deve comparecer ao ginásio Tonicão, localizado na Avenida Brasil, com os documentos do titular e cônjuge, como cartão cidadão, RG, CPF e comprovante de residência. O processo de agendamento vai das 10 da manhã até as 21 horas, de hoje até no domingo. Então as pessoas não precisam vir aqui de madrugada, não precisam fazer fila, todos serão atendidos até o domingo às 21 horas. Podem participar do programa Nosso Sonho famílias com renda mínima de um salário mínimo e máxima de cinco salários mínimos, além de ter a inscrição no cartão cidadão e ser residente em Lençóis Paulista num período de cinco anos. Aquelas pessoas que por já terem participado de programas de habitação de interesse social do governo federal ou estadual há mais de dez anos, que hoje não podem participar desses programas, têm no Nosso Sonho uma possibilidade de conquistar a moradia própria. Aqueles indivíduos que tinham imóveis no passado e que venderam em razão de divórcio, que também não podem participar dos programas habitacionais do governo do Estado Federal, no Nosso Sonho eles serão contemplados desde que isso tenha acontecido há mais de dez anos. O sorteio dos 200 lotes urbanizados será realizado no dia 15 de outubro, no último dia da Expo Ovelha. Aqui no agendamento a pessoa já vai sair com o dia e o horário que ela deve voltar para fazer a inscrição, que vai acontecer a partir do dia 14 de agosto, e com uma lista de documentos que ela precisa trazer para proceder com a inscrição. Então hoje ela faz o agendamento, vai receber uma série de documentos que ela precisa providenciar, ela tenha um período de 10 a 15 dias para providenciar essa documentação e voltar para fazer a inscrição. E a seguir estamos no mês dedicado ao enfrentamento à violência contra a mulher. É o Agosto Lilás. Não sai daí, a gente volta já. Agosto Lilás. Não sai daí, a gente volta já.